Vem que vem. Vamo lá. Um vintão aí pra nós. 11, 14. É isso aqui, né? Você tem quanto de luta? Aí vai lá nos perícias lá embaixo. Pega o maior. 10. 24. Deixa eu ver a defesa do bicho. Você rasgou sua blusa quando você enfiou o bagulho? Ah, minha blusa fica intacta, aquela volta. Você acerta, você acerta. É só pra pegar o sangue. Você usa essa corrente pra arremessar sua foice e você aproveita o impacto dela pra arremessar e puxar ela de volta. Dá o dano da sua arma agora. Vê quanto de dano ela dá. Agora você sobe aqui. Foi crítico? Com ataque poderoso. Não foi crítico. Com ataque poderoso, ele é 4P e aumenta o quanto? É, tem um ataque feito ali. Eu fiz um ataque com ataque poderoso pra ele. Tem dois ataques, você dá foice e o ataque poderoso da foice. Resolver, ataque poderoso volável. É 3D12 mais 8. O D12 é esse aqui, ó. Caralho, moleque! Bora hit kill, hein caralho! É isso aí, mano. Agora vem a parte mais difícil de todas, a matemática. Essa é a parte mais difícil da RPG. 3, 3, 8. Faz a conta, Calan. 6, 14. 14 mais... 14 mais 8. 14 mais 8. Mais 8. Tá, então você deu 22 de dano físico, né? Perfeito. Você não mata, mas pode escrever como...